A folha do motorista veio aqui na Barra Funda fazer uma verificação como estava acontecendo aí a distribuição dos adesivos da Uber. Nesse momento, mais ou menos, são 3 mil motoristas na fila dobrando aqui o quarteirão da Auro Soares de Morandrade e Francisco Matarazzo. Segundo informações aqui, tem adesivo para todo mundo. Já foram distribuídos aqui uns 10 mil adesivos. Nós vamos continuar acompanhando aqui essa situação que aconteceu aí na cidade de São Paulo relativo à nova regulamentação e a distribuição dos adesivos. O motorista tem que apresentar aqui o aplicativo online para poder receber o adesivo. O motorista tem que apresentar aqui o aplicativo online para poder receber o adesivo. O motorista tem que apresentar aqui o aplicativo online para poder receber o adesivo. O motorista tem que apresentar aqui o aplicativo online para poder receber o adesivo.